Eita, lá vem. Fazem quase seis horas que tosse não faz ninguém rir. Ah, não! De novo! É impossível, chat, eu passar mais de seis horas sem fazer ninguém rir. Sua pele já está secando e rachando. A maioria das suas unhas já caiu. É mentira. É mentira. Por que eu tô sempre sozinho, mano? Tozinho tem um ataque de riso no sótão. Lágrimas sinceras escorrem de seus olhos. Eu vou ser emo de novo. E não é nem um emo legal. Eu sou o emo tosco. Eu sou o cara que ri sozinho das minhas piadas. Que absurdo, velho. Isso aqui é tão não canônico, velho. Quem faz toshirir? Quem faz, hein? Quem faz o homem mais engraçado do mundo sorrir? Enquanto eu me sou um herói sozinho, solitário. Faço todo o planeta inteiro da raça humana sorrir. Ninguém faz o tosismo rir. O tosismo, ele apenas proporciona felicidade. O tosismo não guarda nenhuma felicidade para ele. É brabo, mano. Eu sou o comunismo da felicidade, chat. Eu sei que é difícil pensar que eu não consigo fazer alguém rir. Nem eu mesmo. Eu sei que é difícil, mas infelizmente não. Tosismo está fazendo graça. Gracinha. Gracinha, chat. Gracinha.